Mano, o preguiça tá levando a sério, tá? Ele tem chance de ganhar três medalhas de ouro no ADCC e o homem tá correndo atrás. A gente tem que admitir isso. Pô, a gente sempre fala aqui, né, pô, do preguiça, que ultimamente, as últimas lutas dele, ele não tá vindo tão bem, né? Não tá, não tá vencendo, ou então não tá dando tudo de si, como o preguiça era antigamente, né? E aí, muitas pessoas falaram, né, quando a gente fazia live, muitos comentários aqui no canal, a galera falava, pô, mas também o preguiça fica treinando só na academia dele, só com os próprios alunos. Ele tem que tá treinando com os melhores, alguém do nível dele pra poder puxar ele, tem que ter um treinador, que isso faz diferença e eu super concordo, cara. Hoje, a gente chegou num nível do Jiu-Jitsu que se você não tem um treinador, se você é o seu próprio treinador, você não tá entre os tops. Não tem como, tem que ser alguém puxando o seu treino. Ah, mas eu gosto de me puxar, eu sei como é que eu devo treinar. Não, não, não é assim. Uma pessoa faz você ultrapassar os seus limites, ela controla melhor o seu treino, ela vê realmente, cara, às vezes você acha, não, eu tô precisando melhor nesse que ele, olha, não. Não é isso não, você tá precisando, isso aqui, ó, isso aqui que você não fez direito. Isso aqui, sei lá, não gosto muito de trabalhar guarda, não gosto muito de trabalhar queda. Você tem que trabalhar queda. Entendeu? Então, você tem que ter um treinador. Então, todo mundo hoje que tem um treinador, né, por trás, lá ele. Então, todo mundo que tem um treinador, se destaca. Quem não tem, que se destacava antes, tá ficando pra trás, né? E aí, a gente teve um Felipe Preguiça que era pra ter tido aquela luta contra o Gordon Ryan. Eles já se enfrentaram três vezes, né? Tá três a um, tá dois a um, né, pro Preguiça. Porque uma foi em 2016, aí o Preguiça foi e finalizou o Gordon, aí a outra foi em 2017 no ADCC. Foi em 2017 no ADCC e aí o Preguiça venceu na pontuação. E aí, era pra gente ter tido, né, essa luta. Aí teve a terceira, né, mas aí foi bem no dia da morte do Leandro Loh. Então, quem venceu foi o Gordon por Verbal Tap, no Rusna Boa, então ficou dois a um. Era pra gente ter tido o quarto confronto, né, mas aí, pô, e o Preguiça se preparou. O Preguiça treinou lá no André Galvão, fez um treinamento muito intenso lá. A gente até viu mudanças no corpo dele. A gente viu também ele fazendo a piada lá com o Bitinho Bikrim, né, porque a gente teve o Gordon reclamando que o Nicky Rod é muito... Que ele passa creme, né, então. E aí ele, pô, fizeram essa piada, então, tipo, a gente tinha um Craig... O Craig, ó, a gente tinha um preguiça muito confiante na vitória, né. Mas aí, na semana da luta, né, alguns dias pra acontecer a luta, o Gordon falou que estava com diarreia e, por isso, não ia fazer esse confronto. A gente ficou bem triste, né, com essa situação. Então, tava, pô, ia ser a luta e aí acabou que não. E depois, Preguiça foi, eu tô com o Meregari, veio perdendo aí. Foi meio que perdendo a credibilidade aí dessa luta no sentido, tipo, as pessoas acreditarem que o Preguiça poderia vencer o Gordon. Isso eu tô falando de tudo que eu vi, tá, na live, a galera comentando, veio nos comentários, tá. Mas, aí a gente... É, aí teve algumas outras lutas, mas isso estava mudando. Por que está mudando? Porque a gente tá vendo que o Preguiça tá visitando outras academias. O Preguiça tá fazendo tudo aquilo que a galera reclamou que ele não fazia. Que ele só tava treinando na academia dele. E, pô, quando ele treinou no André Galvão, ele teve que pagar, né, hospedagem, pagar... Pô, é outro país, ele mora em Minas, né, ele mora em BH. Pô, tu tem que mudar tua vida inteira pra fazer um camp. Então, ele tinha se esforçado pra isso e acabou que foi em vão, porque não teve essa luta contra o gordo. Mas, agora, é o ADCC. A gente vai ter o ADCC do dia 17 e o dia 18. Vai ser em Las Vegas. Vai ser transmitido pela FlowGraph. Se você for assinar pra assistir, por favor, assina com o meu link, que se ajuda demais no canal dessa forma. Obviamente, a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas, tanto do ADCC quanto do CGI. Eu não estarei aqui. Eu estarei lá no CGI, né, cobrindo o CGI. Mas, ó, dá spoiler, tá? Não contei pra ninguém ainda, vocês vão ser os primeiros. Vai ter pessoas aqui no estúdio pra fazer a live. Pessoas que vocês conhecem, vocês vão gostar. Tem um gatinho que vocês conhecem. E a gente vai mandar uma pessoa pra cobrir o ADCC. Então, vai ter gente no ADCC, eu botar no CGI e vai ter gente aqui no estúdio pra fazer a live, tá? Depois eu te conto quem é. Mas, isso aí já é um spoiler aqui pra você. E aí, cara, amanhã a gente deve anunciar já. Vai ser uma parada bem difícil, nunca vista na história do Jiu Jitsu, tá? E aí, cara, é... Bom, o preguiça pode fazer algo nunca feito. Ele já vai fazer, né? Ele vai ter a possibilidade de ganhar três medalhas de ouro. Um, que é vencer o absoluto, porque ele falou que vai lutar o absoluto. Já deixou isso confirmado. Outro, é vencer a categoria. E isso é algo que ele não tem esse ouro ainda. Ele tem ouro no absoluto. Portanto, ele lutou contra o André Galvão no Superfighter na próxima edição. Que essa luta, na verdade, contra o Gordo foi um absoluto. Ele venceu o Gordo no absoluto. Então, ele tem medalha de ouro no absoluto do ADCC, mas ainda não tem na categoria. E ele está inscrito na categoria até 99 quilos. E, sinceramente... É até 99? Ou é acima de 99? Pera aí, vou olhar aqui agora. Pera aí, que você me apertou agora. Não sei se eu falei certo. Acima de 99. Falei errado. Acima de 99, a gente vai ter o preguiça. E, sinceramente, eu acho que sim. O preguiça tem grande chance de levar ouro na categoria acima de 99 quilos. Rafa, absoluto? Não. Não acho que o preguiça vença o Merengale. Eu acho que o absoluto vai ser no Merengale. Rafa, o Superfighter contra o Gordo. Também não acho que o preguiça vença o Superfighter contra o Gordo. Porém, é regra da DCC. É tempo limitado. Vamos ver como é que vai ser. Mas, mesmo assim, eu iria de Gordon Ryan. Mas, o preguiça tem chance. Tá? Ele tem chance de triple gold. Algo nunca feito na história do Jiu-Jitsu. Na história da DCC. Só dele estar lutando três vezes já entrou para a história. Se ele vencer, então, menino... A casa de aposta quebra. E aí, o que acontece? A gente conversou, né? Fez um vídeo há seis dias atrás falando que o homem treinou com o André Galvão. Então, ele voltou, fez os treinos com o André Galvão. Então, ele está para os Estados Unidos aí fazendo seus treinos. Mas, olha isso aqui, ó. Próximo da lista. Bochecha. O homem está treinando com bochecha, filha. O homem está querendo vencer, hein? Vamos admitir. Ele está correndo atrás, tá? E por isso, eu acho que ele merece um voto de confiança, tá? Então, eu estou com um voto de confiança aí que o Preguiça vai se dar muito bem na DCC. Se ele não estivesse fazendo isso, eu não teria voto de confiança nenhum, inclusive nem na categoria. Mas, por conta disso aí, voto de confiança aqui para o Preguiça. O homem está buscando. O homem está treinando, tá? A gente consegue ver isso aí. Ele está postando isso aí. Tem chance, tá? Tem chance. E aí, ó. O que ele postou? Postou essa fotinha aqui com o Guarda e falou assim. Três semanas para o acerto de contas. Ansioso para colocar um ponto final nessa história e de ter a oportunidade de disputar a categoria e absoluto também. O único atleta da história a disputar uma super luta, categoria e absoluto no ADCCA. Nada vale sem a conquista. Estou trabalhando muito duro para concretizar esse grande objetivo. Tudo dentro do meu alcance está sendo feito. Agora é manter e torcer para o Guarda não pular fora dois dias antes de arreia como da última vez. E como a gente falou, né? Na última luta deles, o Gordon saiu de última hora com o diarreia, né? Ele mesmo postou falando isso. E aí a gente vai ter aí preguiça versus Gordon. Preguiça no absoluto. Preguiça na categoria acima de 99 quilos. E a questão é... Preguiça leva ou não leva esse triple gold? Preguiça leva double gold? Preguiça leva one gold? Preguiça não leva nada? E aí? Mano, o homem está treinando. Como eu falei, merece um votinho de confiança. Foi o André Galvão, né? Está treinando com o André Galvão. Pô, o André Galvão está fazendo a parte do treino dele aí. Buchecha. Pô, está treinando com o Buchechão, pi. Pô, está treinando com o Buchecha, fi. Faltou só treinar com o Meragalli aí também, pô. Só ganhar no gordo. Então, assim... Ele está se esforçando. E isso aí a gente tem que levar em consideração, né? Agora a questão é... Se é verdade, vai vir, né? Mas eu estou com um votinho de confiança aí na preguiça. Ó, a categoria acima de 99 quilos, ele vai disputar contra o Hike. O Big Dan, o Big Dan, para mim, é um nome perigoso aqui para ele. Mas mesmo assim, cara, eu acho que o preguiça ganha no Big Dan. Josh Saunders, Mark Quinn, Vitor Honório, Mike Pérez, Rusa... Aqui, o Vitor Honório, eles vão trocar queda, o preguiça vai puxar. E aí, beleza. Porque se você ficasse trocando queda, aí, nossa, ia ser uma luta paradona. Mas aí vai puxar o Vitor Honório e a guarda do preguiça. Ah, a guarda do preguiça, né? Tem o Roosevelt, eu acho que o Roosevelt pode dar um pouco de uma atrapalhada na luta dele. Porque o Roosevelt também é guardeiro. E aí vai ficar nesse impasse aí. Quem é o melhor, então, por cima, né? Vamos ver quem vai puxar a primeira nesse confronto. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Roosevelt pode dar uma atrapalhada aí no Felipe Preguiça. Mensur, Felipe Preguiça, Vini Magalhães, Vinci, Pesuto, John Hansen, Raizan Hida. É um cara grande, é um cara perigoso. O Raizan Hida é o 880, né? Ele deu aquele armiloque lá no Seiborgue e no outro dia perdeu no Rio Huck mais rápido aí do Rusa Amboa. Então, o Raizan Hida, mas ele é um bitinho, né? Tem o Nicky Rod lá, não sei. No Raizan Hida, não dá pra tu botar muita fé, mas também não dá pra tu tirar a fé. É porque o cara é 880, né? É complicado. O Luke, pra mim, é um dos nomes mais complicados aqui, porque eu acho que falta no Luke, talvez, seja um pouco de gás, como a gente viu na luta contra o Wagner Rocha, né? Faltou pro Luke gás, mas o Luke é mais completo que o Big Dan, porque o Luke trabalha bem por cima. O Big Dan, ele trabalha muito bem por baixo, mas ele por cima parece que fica um pouco perdido, sabe? Já o Luke, não. O Luke trabalha bem por cima, por baixo. Não é melhor do que o Big Dan por baixo, mas é melhor que o Big Dan por cima. O Big Dan é muito bom por baixo, mas por cima deixa um pouco a desejar. Então, né, a gente fica naquele contraste. Então, o Luke é mais meia-meio, então eu acredito que ele venha como favorito aí nisso. Mas, pô, as chaves de pé do Big Dan são bem perigosas. Isso realmente a gente tem que levar em consideração. Então, é uma coisa que o preguiça tem que se preocupar. Então, pra mim, os três nomes aí que podem dar mais trabalho pra ele seriam o Big Dan, o Luke e também o Roosevelt. O resto não, não... Eu acredito que o preguiça levaria, sim. Então, tem o Damon Holmes e o Brandon Reed, né? Não lê todos os nomes. Então, são 16 pessoas por categoria. Normalmente, o ADF só anuncia um dia antes das lutas, né? A chave aí. Quando sair, a gente vai fazer análise, obviamente, né? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve. E até porque aqui tem vídeo disso todos os dias. E me conta aí. Triple gold do preguiça, double gold do preguiça, one gold do preguiça ou zero gold do preguiça. Outra coisa, ó, um dos nossos patrocinadores é a Black Armor. Mano, olha esse moletom. Não sei se tu gosta de moletom. Eu adoro. Cara, esse moletom é muito doido. Eu não tenho, tá? Esse moletom eu não tenho. Eu quero ter. Inclusive, o Black Armor, manda pra nós isso aqui. Cara, ele é muito bonito porque, ó... Essa parte da frente dele. Esse detalhe aqui em creme. Tá louco, ó. Jiu-jitsu. Nossa, ficou muito chique. Deixa eu ver quando é que tá saindo, ó. Tá saindo 60 dólares, Fih. Pô, de boa, né? Pra quem ganha dólar, de boa. Ó, 60 doletas. Usando o meu cupom 10% Rafa, você ganha 10% de desconto ainda em cima desse valor. Então, dá essa moral pra nós. Usa o nosso cupom. Entrega pro mundo inteiro, tá bom? Então, me conta aqui. Triple gold, double gold, one gold ou zero gold do preguiça. Preguiça treinando com bochecha. Tchau, tchau.